Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim, moras em mim Espírito Santo, tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai Tu és Santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Ele é teu amigo, conversa com ele Amigo, abrigo, renovo, consolo Espírito Santo P� ... De Deus Que fala comigo Que ora por mim Com gemidos Inexprimíveis Em todos os momentos vem me convencer Que sou dependente de Deus Quem é que é dependente de Deus levanta a sua mão E chame por Ele, chame por Ele que Ele vem Não te afaste de mim, diga pra Ele, não te retires de mim Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, diga pra Ele Não te afaste de mim, não te retires de mim Não te retires de mim Tu és Santo Tu és Santo E outra palavra se faz necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és Santo Meu Senhor Tu és Santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Meu amigo Meu abrigo Tu és Santo Renovo Tu és Santo Ele é o teu consolo Tu és Santo Amigo, Espírito 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 Santo E é contigo, de noite a de dia É Deus, 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 Deus Comece a cantar com muito louvor Porque Ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita a oração de um justo Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus Quando Ele estende Suas mãos É hora de vencer Então, love Simplesmente Love Tá sofrendo Love Precisão Love Tá sofrendo Love Não importa Love Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espíritos Poderam os mãos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos puxar Ele trabalha pra o que medo Caminha Caminha contigo lutar Caminha contigo lutar De noite ou de dia Cierra as Teus mãos O abenço de glória Poder se adotar Com muito amor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Porque Ele é fiel A gente... O que? O que Deus está falando Aleluia Quando Ele fica É porque está Trabalhando Trabalhando Basta somente O que Deus Vira fazer Vira fazer Quando Ele estende É a hora De vencer Então Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Precisando Louve 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 Invade o céu Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos Odena os anjos pra continuar, ele abre as portas pra ninguém as fechar Ele trabalha pra o que nele confia, de noite ou de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Salve vocês agora Com muito louvor A mãozinha lá no alto, vai Com muito louvor É pra ti, Senhor Olha aqui Com muito louvor Você levanta a sua mão Com muito louvor 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 No favorece sempre sempre hoje Com muito louvor adora o Senhor com muito louvor Exalte, exalte ao Senhor Cante ao Senhor Cante ao Senhor Cante ao Senhor Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Não tenha medo, irmão, não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou 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 Lá estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe atacou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe atacou E abençoado ele foi E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim E mesmo assim Diga Morais Morais em mim Tu és santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Ele é teu amigo Conversa com ele Amigo 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 Abrigo Renovo Consolo Consolo Espírito santo De Deus Que fala comigo Que ora por mim Congem Com gemidos Inesprimíveis Em todos Momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus De Deus Quem é que é dependente De Deus Levanta a sua mão E chame por ele E chame por ele Chame por ele Que ele vem Não te afaste de mim Diga pra ele, vai Não te afaste de mim Não te afaste de mim Espírito santo Espírito santo Espírito santo De Deus Diga pra ele Não te afaste de mim Não te afaste de mim Tu és santo E outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és santo Meu Senhor Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Meu amigo Meu abrigo Tu és santo Renovo Tu és santo Ele é o teu consolo Tu és santo Amigo Espírito santo Se abriu o caminho Grande corrente Tirando de Cristo Ordenar os anjos Pra continuar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra que nele confie Eu caminio contigo De noite ou de dia É essa as mãos Não é essa o Senhor Comece a cantar Por muito Por muito Porque Ele é fiel Ele não rejeita A oração de um justo Aleluia Aleluia Deus não rejeita Oração Oração é proclamento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus Me dá prazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então love, simplesmente love Tá sofrendo love, precisão love Tá sofrendo love Não importa love Seu amor invade o céu Deus vai na frente abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Começam os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos puxar Ele trabalha pra o que medo Caminha contigo De noite a dia Ele abre as portas pra ninguém nos puxar Ele abre as portas pra ninguém nos puxar E Deus está falando Aleluia Quando Ele fica É porque está Trabalhando Trabalhando Basta somente esperar O que Deus Virá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Tá chorando love Precisão do love Tá sofrendo love Não importa Seu amor Viva do céu Deus vai na frente abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Odena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos puxar Ele trabalha pra o que nele confia De noite ou de dia Ele abre as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Salve vocês agora Com muito louvor A mãozinha lá no alto, vai Com muito louvor É pra Ti, Senhor Olha aqui Com muito louvor Você levanta a sua mão Com muito louvor Com muito louvor Louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Louvor Com muito louvor Com muito louvor Adore ao Senhor Com muito louvor Exalte, exalte ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar E não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Oh, 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 oh Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tacou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Não posso mais ficar sem ti Não posso mais ficar sem ti Não posso mais ficar sem ti E a dali, sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Precisa de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo Diga pra ele ouvir E mesmo assim Diga Morais 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 em mim Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai Tu és Santo Procuro palavras Procuro palavras Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Ele é teu amigo Conversa com ele Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo de Deus Que fala comigo Que ora por mim Com gemidos inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Quem aqui é dependente de Deus Levanta a sua mão E chame por Ele Chame por Ele que Ele vem Não te afaste de mim Diga pra Ele, vai Não te medires de mim Espírito Santo Espírito Santo de Deus Diga pra Ele Não te afaste de mim Não te medires de mim Tu és santo Tu és santo Tu és santo E outra palavra Se mais necessária Pra te descrever Pra te descrever Tu és santo Meu Senhor Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Ele abre as portas Para ninguém mais fechar Ele trabalha Pra que nele confia, caminha contigo De noite a dia, regras os nomes Comerce a cantar com muito louvor Porque Ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita a oração A oração é meu Nunca vi um justo Ou ficar no sofrimento Basta somente explicar O que Deus Quando Ele estende Suas mãos É hora de vencer Então love Simplesmente love Tá sofrendo love Precisão love Tá sofrendo love Não importa love Seu amor invade o céu Deus é na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Começam os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém nos puxar Ele trabalha pra o primeiro Caminha contigo lutar Caminha contigo O que Deus O que Deus está falando O que Deus está falando Aleluia Basta somente esperar Basta somente esperar O que Deus O que Deus Vira fazer Vira fazer Quando Ele estende É a hora de vencer É a hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo Não importa Seu amor E vai do céu Deus vai na frente Abriu o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Rodena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém nos deixar Ele trabalha Pra o que nele confia De noite ou de dia Entre as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Só vocês agora Com muito louvor A mãozinha lá no alto, vai Com muito louvor É pra Ti, Senhor Olha aqui Com muito louvor Você levanta a sua mão Com muito louvor 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 Oh, 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 oh Aren't you something to admire Cause your shine is something like a mirror And I cannot but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel On the other side Cause with your hand in my hand And a pocket full of soul I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on a pass I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections Into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a seven And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh I can't ever change without you You reflect me I love that about you And if I could I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me It's like you're my mirror Like you're my mirror Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me Beautify and gather around the tree Fill the glass and maybe come and sit with me So kiss me under the mistletown Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year But it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm aglow We both know love But this love we've got is the best of all I wish you could see through my eyes Then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas The fire's raging on And we all sing along to the songs Just having so much fun While we're here, can we all spare a spot For the ones who have gone So just keep kissing me under the mistletown Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year But it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm aglow We both know love But this love we've got is the best of all I wish you could see through my eyes Then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel like when it comes Every year's happiness carry on Filled up with so much love All our families and friends are together Where we all belong Merry Christmas, everyone Merry Christmas, my soul Merry Christmas, we're at the night We are the good night, never Merry Christmas, my soul Merry Christmas, we're at the night We are the good night, never Merry Christmas, we're at the night We are the good night, never Merry Christmas, we're at the night We are the good night, never Merry Christmas, we're at the night 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 Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar E dar vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Como este homem que ele tem poder E não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entroar O hilo da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem, ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hilo de vitória Do outro lado me adorou Do outro lado me adorou Do outro lado me adorou Amém.